Música Eles estão namorando, aproveitando a chuva, voando, são lindos. E eles ficam aqui porque essa casa, ela tem uma vegetação muito grande. É uma área bem grande, é uma casa com um lote bem grande. Ó, você pode ver. Aqui essa parte é a parte construída, aqui estão os pés de açaí. Aqui eles comem açaí, o carocinho, né? E ó, tudo verde ali, ó. Como é importante ter uma área, uma área verde preservada. E daí eles correm pra cá, ó, você pode ver, e ficam aqui fazendo show. É porque essa área... E aqui ninguém vem perturbar. Essa área dos prédios foram... Foi ali, os prédios tiraram a área verde. É, tiraram a área verde. Ó, mas essa casa aqui, ó, ela tem essa do lado. Também tem. Mas eles gostam é daqui, ó. Pode ver. São pés de açaí. E aqui estão os passarinhos. Ó, são casais de passarinhos. Ou periquitos, né? Como se chama aqui. São verdes e tem a ponta da asa amarela. Glória, eles têm a ponta da asa amarela. Então é aquele passarinho que é símbolo do Brasil, né? Igual o Arara Juba, olha. Eles têm a ponta da asa amarela. Esse pássaro é um dos símbolos do Brasil. Porque a ponta da asa dele é amarela. Eu vou dar o zoom. E quando eles voam, você vê a asa amarela. Pode ser que esteja enganado. Mas são passarinhos que simbolizam o Brasil. Ó, e eles dão uma revoada. Estão aqui fazendo um espetáculo. Eu vou ficar em silêncio. Ouça o som deles. Ó, quando eles voam, você vê a ponta da asa amarela, olha. Tem que perguntar de um biólogo. Se é periquito. Ó, o voo. Choveu bastante. E aqui estão eles voando, olha. Dando espetáculo. Lá vai. A asa é amarela. É isso mesmo. Olha, chegando mais. Chegando mais. Chegando mais. Que lindo. Está na igreja, está falando? Vou esperar a revoada, né? Vou esperar a revoada e sai. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Fica aqui, meu querido. Baixa o celular para eu te ver. Olha lá, olha lá, olha lá eles. Olha, de longe eles estão vindo, ó. Está ao vivo aqui, ó. Agora a árvore está feia. É. Uma parte vai para lá. Eles vão já voar. Voar. Voa. Parece o... Vai, aranha. É o espetáculo. Parece aqueles voos de aviões. Eles voam. Eu acho que eles me tiraram nesse parque ali. Poder me estranhar. Olha lá é o aeroporto, ó. Está uns 50 quilômetros daqui. Tantos lugares para ir na Amazônia e eles vieram para cá. Para os pés de açaí aqui, ó. Aqui, ó. A casa, para quem está vendo. Show. Após a chuva e está vindo mais chuva. Vai, aranha. Quando eles forem voar, eles voam. São ilegas de segundo, todos. Dá um pulo, né? É, parece que é o brinco. Ele diz, já. E eles vão em conjunto. Já. Vamos ficar em silêncio que eles vão fazer isso já, já. Ali, ó. Já. Estão contando a novidade. Como é que foi o ano. Retrospectiva. É Natal. Olha ali aqueles gordinhos ali. Lá naquele outro açaizeiro lá, olha. Estou vendo. E o vento, o vento balança. Eles não caem. São pés de açaí. Eles vão já revoar, espera. Cuidado para não se assustar. Eu acho que tem um líder que quando descansa, ele diz, já. E eles estão molhados, Jória. Estão. Vai começar. Vai começar. Olha que eles vão brilhando lá. Estão brilhando o outro. É. Está lindo. Eles vão já revoar. Quando eles explodirem, eu estou gritando. Ai, não. Vamos, eu estou com fome. Parece que nem o Piré Park. Vai, aranha. Olha, chegaram. Chegaram. Ai, chegaram mais. Estão chegando. Parece que não é cedo. E ali também. Ali tem bastante, olha. Olha. Ali naquela árvore ali. Ali parece grave. Ai, mais, mais, mais. Chegaram mais. Olha, a ponta da asa é amarela. Olha, a ponta da asa é amarela.